Alô! Olá, Neide, boa noite, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, exato. Estamos quase no oitinho. Eu estou aqui, enfim, num país não muito longínquo de Portugal, mas aqui já é bem escuro, portanto, aqui a minha confusão em relação a que há boa noite. Não, é boa noite, são 8h30, por isso, mas como está ainda de dia, porque está à luz ainda. Também é verdade, também é verdade. Em Portugal é que estamos mal habituados, não é? Por esta altura é de dia até, enfim, 10 da noite. Portanto, é um gosto, é um gosto contar hoje com a Neide aqui para estarmos 30 minutos à conversa. Vamos, como indicado, ser concisos e respeitar aqui os 30 minutos à conversa, porque este programa que temos feito com regularidade agora nos últimos dias e nas últimas semanas, tem de facto um propósito, que é chamar a atenção do Ethica Summit, um congresso que está quase a acontecer, portanto, estamos há, sensivelmente, 4 semanas, e tivemos o prazer de receber a boa notícia da Neide Gomes aceitar ser embaixadora do Ethica Summit 2023. E, por isso, é desde já o nosso agradecimento, não é? Começando por aí. E eu também agradeço pelo convite, e é sinal que tive bons princípios éticos enquanto desportista, e não só, enquanto atleta, e enquanto pessoa. Ou seja, a postura que mantive ao longo da minha carreira, trouxe-os a vocês. Viram também, senão não convidavam, não é? Para ser também a madrinha deste grande movimento. Porque é, no desporto, não existe desporto, ao meu ver, sem ética. Eu não sei se a Neide estava atenta à conversa que tive também há uns dias atrás com o Jorge Machado, que é também o atleta de Karaté e embaixador do PNED, e ele fazia exatamente referência a isso. Sem ética não há desporto. Portanto, eu creio que nós estamos todos muito convictos dessa premissa. Ou seja, de facto, não havendo ética, falha-nos o desporto. Porque o desporto tem tudo aquilo de ganhar, perder. E todos nós que competimos, seja amador, seja profissional, seja alta competição, seja... Enfim, todos nós, eventualmente, acabamos por perder. Também acabamos por ganhar. Mas é precisamente essa componente, não é? De saber lidar com ambos. Com a vitória e com a derrota, não é? E com a vitória. Porque é fácil vencer, é muito fácil. E toda a gente gosta. Agora, quando perdemos, aí sim é que temos que saber lidar. Saber também cumprimentar o nosso adversário, porque não é fácil também, não é? Porque acabámos por perder. Mas é esse o espírito. Ou seja, um dia pode ser eu a vencer, outro dia pode ser a pessoa a perder. É vice-versa. E temos que saber dar a volta por cima e sermos coerentes e ser simpático ao outro. E também perceber que todos nós temos o nosso momento. E respeitar sempre o adversário. Isso é acima de tudo. Eu acho que todos os atletas deverão ter essa consciência, respeitar o adversário, aceitar o resultado, não é? O fair play, que é muito ouvido falar, porque existe no desporto. Se não existisse, não seria tão brilhante, tão como podemos observar. Concordo em absoluto. Naida, eu normalmente faço uma coisa, que é apresentar o convidado, mas eu acho que seria mais interessante, hoje, inverter aqui o papel e dar aqui uma espécie de oportunidade à Naida de relembrar. Enfim, eu creio que é amplamente conhecida. Eu não sei essa, ainda todos se recordam das inúmeras participações que teve nos campeonatos do mundo, nos Jogos Olímpicos. Não foi só... Pois, já falavam alguns anos, que terminei a minha carreira, não é? Mas eu, antes de começar, eu vou só corrigir-te... Vou-te corrigir, peço desculpa. É Naide, e não Naide, está bem? Ah, ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa. Pois bem, é assim, para aquelas pessoas que já não me conhecem, que não se lembram daquilo que fiz enquanto atleta, eu sou a Naide Gomes, tive presente em três Jogos Olímpicos, sou detentora de alguns... dois títulos mundiais, em disciplinas diferentes, alto em comprimento e pentáculo, campeã da Europa no salto em comprimento, em salto em comprimento, vice-campeã da Europa, ao todo, tenho no meu historial 12 medalhas internacionais. Eu acho que... Tive muito... Pelas medalhas, e não só, tive uma carreira muito brilhante, a meu ver. Isso devo... As pessoas que trabalharam comigo, a minha treinadora, a minha família, porque é extremamente importante. Num atleta, acho que a família é o nosso pilar, porque eles estão lá em todos os momentos, e eu, sensivelmente, há oito anos, terminei a minha carreira, aos 35 anos, derivada a uma lesão grave, dois meses antes dos Jogos Olímpicos, de 2016, 2012, desculpa, tentei sempre regressar, mas não consegui, porque realmente as lesões não me deixavam. Fiz três anos consecutivos, três cirurgias, aí tive que também poder, se valia a pena, estar-me a arrastar pelas pistas, e não ser, e não ser, a naide que todos conheciam, e a naide que eu conhecia, então tive que tomar essa difícil decisão, que não é nada fácil. Hoje em dia, ainda custa-me, sinceramente, porque tenho muitas saudades. Nunca deixámos ser saudades, eu, por mim, faltaria até ser malhinha, mas temos que saber, saber, aceitar o momento certo, e dizer assim, não, chegou-me um momento, vou dizer adeus, vou, por mais que custe, temos que saber, dizer adeus. Naide, e esse ponto é fulcral, porque eu tenho assistido cada vez mais a programas que têm sido desenvolvidos pós-carreira, ou seja, em que se tenta perceber o que é que o atleta depois a seguir à carreira pode fazer, porque de facto, muitas das vezes, existe esse vazio, não é? Ou seja, acaba a carreira e depois, o que é que eu vou fazer? Porque muitas das vezes, quando o professor vai para a faculdade, vai, enfim, fazer cursos, tem aquele objetivo que vai querer seguir, e, enfim, se tudo correr bem, vai começar a fazer aquele trabalho, pode saltar de empresa em empresa, mas tem aquele, agora o atleta, não é? Faz aquilo, depois quando o corpo diz, chega, ou ao menos, e depois, não é? Pois é, eu obviamente que pensei sempre nisso, mesmo ao longo, ao longo da minha carreira, porque formei-me, terminei o meu curso, muito embora demorado, mas consegui terminar uma licenciatura em fisioterapia, a pensar nisso, porque assim, imagina se me acontece uma lesão grave, acontece mal, que me impeça de fazer aquilo que eu mais gosto. eu tenho que ter um plano B, um suporte, daí também ter feito o curso, e assim que terminei, comecei logo com as mãos à obra, ou seja, comecei logo, mão na massa, nesse caso, e comecei logo a trabalhar como fisioterapeuta do suporte, no atletismo, porque, para amenizar, mais ou menos, a minha, meu Deus, porque não é fácil, na altura também, descobri que eu também estava grávida, e tudo isto se avisou este momento, porque não é fácil mesmo, vocês não têm a mesma noção, porque eu mesmo tendo o curso, eu senti isto, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu acordar de manhã, tenho que treinar, já não tenho objetivos, não tenho, sentar com o meu treinador e planificar a época, e treinar, e é um vazio enorme, um vazio enorme, 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 que eu não desejo a ninguém, mas todos os atletas irão passar certamente, e aqueles que já passaram vão-me perceber certamente, mas é um vazio muito grande, porque toda a minha vida, desde os meus 13 anos aos 35 anos, só vi atletismo à frente, muito embora ia fazendo-os estudando, porque nunca parei de estudar, mas é um vazio grande, porque é aquilo que mais gostavas de fazer, a minha paixão, aquilo que eu fazia tão bem, não é? Mas temos que saber e aceitar, isso faz parte da vida, e, mas não é fácil, não é fácil. Pois, e eu, muitas das vezes, mesmo que nós quiséssemos romantizar isto e dizermos, bem, mas pode-se tentar ser atleta e ao mesmo tempo também investir na carreira, enfim, fazendo estudos, é muito difícil, eu, das pessoas que também que conheço e que percorreram a alta competição, o que me dizem é, o problema é que não há tempo, ou seja, acordamos, treino, depois, ali um break, qualquer treino. É verdade. Portanto, é impossível, não é? Em Portugal, em Portugal é muito difícil, há países que é fácil conciliar as duas coisas, ou seja, os treinos, os estudos são em função do treino. Cá em Portugal é extremamente difícil porque não estão preparados para conseguir acompanhar-nos nos treinos, ou seja, eu treinava de manhã e depois tinha, não é só treinar, pelo meio tínhamos a recuperação, a fisioterapia, a massagem, nutricionista, é muita coisa. E eu ainda tinha tempo de ir à universidade, muitas vezes chegava lá, estava ali a dormir, acordada, a dormir, e quando era assim, de vez em quando saía porque não estou aqui a aprender nada, vamos lá descansar, porque a tarde também tinha mais, tinha o treino e era assim a nossa vida e era muito difícil, tínhamos exames, testes, frequências para fazer e tínhamos que estudar e a vontade e o cansaço não te deixava estudar porque não entrava nada, eu lia, lia, lia e nada entrava, porque o cansaço era extremo, mas mesmo assim nunca perdi esse foco, essa vontade porque eu tinha objetivos, tinha sonhos e fui atrás dos meus sonhos, eu queria também ser uma excelente atleta mas também queria ser, queria estudar, queria dar esse gostinho à minha mãe, aos meus pais porque eu vim para Portugal na altura para isso, com essa função de estudar, então tinha mesmo que fazer esta, tinha que cumprir este objetivo e assim foi, ainda bem, porque hoje em dia tenho a minha vida organizada e estou a trabalhar como fisioterapeuta num suporte com algumas modalidades do clube, por isso te passo aquilo que gosto e continuo a trabalhar com os atletas e estou muito próximo dos atletas. É isso que eu ia dizer isto é uma excelente transição na nossa conversa porque acompanhando e vendo aqui um bocado enfim, redes sociais e perceber aqui um bocado o que é que a Naida ainda hoje faz, faz bastantes coisas, não está parada e isso é bastante interessante porque de facto lá está, mudou a vertente atleta ativa para outra vertente completamente ativa também sem evitar aqui grande recuperação. e essa parte dos atletas é de facto aqui uma boa ponte para a nossa conversa aqui com o Etica Summit porque de facto quando nós pensamos no Etica Summit e o Etica Summit vai este ano para a sua 2ª edição o apelo que nós e o desafio também que nós nos lançámos o Panatam Clube de Lisboa foi vamos fazer um congresso em que para já torná-lo se possível e infelizmente conseguimos na 1ª e também vamos conseguir na 2ª torná-lo gratuito portanto qualquer pessoa que queira assistir pode assistir bastante resistar-se e também pensámos resistem aí resistem aí e acompanhem-nos e também pensámos no seguinte foi se nós fizermos uma sessão ao vivo obviamente que é excelente porque permite networking etc muita coisa que é importante também hoje em dia mas ao fazer ao vivo também estamos a cortar entre aspas a possibilidade de ter participação como tivemos por exemplo ano passado em que tivemos mais de mil participações dos países de toda a lusofonia portanto nós tivemos participações de Angola Brasil São Tomé Cabo Verde enfim de todos e até países europeus portanto certamente portugueses e não só pessoas falantes da nossa língua da língua que partilhamos também a viver noutros países portanto tivemos aqui uma panóplia de pessoas a assistir e este ano podemos desde já aqui confirmar e lançámos há pouco há poucos dias nas redes sociais que já temos mais de mil pessoas registradas portanto no ano passado foram inscritas aí a participar este ano já ultrapassámos o número e estamos aqui ainda a quatro semanas do evento portanto tudo vai bem isto vai ser bom e muito interessante porque temos muitos atletas inscritos já atletas árbitros é muito bom e outras coisas que me levam aqui exatamente a essa questão é o tecido base esportivo está a dizer presente e isso é aqui importante porque nós e sem desprestígio qualquer do que se faz também a nível de outros congressos outros summits acho que são todos de louvar pelas iniciativas que têm nós tentámos fugir um bocado ao conceito de ir no fundo às grandes elites àqueles grandes speakers que aparecem em muitos congressos tentámos trazer pessoas do desporto portanto tentámos trazer médicos dos comitês olímpicos tentámos trazer atletas atletas do movimento paralímpico tentámos trazer atletas de competições que enfim podem não ser tão conhecidas e depois tentámos ter uma coisa um critério muito interessante que foi ok vamos tentar ter nas mesas o quanto for possível diversidade ou seja diversidade de um participante por exemplo de Portugal um participante do Brasil mas também dos Palops e conseguimos aqui ter na maioria das mesas representantes de vários países da lusofonia e temos inclusive duas mesas exclusivamente de países dos Palops em que vão discutir dois temas muito folgrais e muito centrais um deles a fraude na idade que enfim em Portugal não é um dos maiores problemas mas que a nós nos disseram a falar com estes países que este era um tema central e por exemplo também outro tema que é a governação vamos ter dois temas a serem discutidos no Ethica Summit sobre enfim com estas duas digamos regiões aqui a debater mas eu quando também aproveitava aqui a ponte porque eu quero ouvir ou nós queremos ouvir a Nair a questão dos atletas com os quais ainda trabalha hoje quais são os valores que a Nair tenta por exemplo passar quando está em conversa com atletas porque certamente treina ou que está convive com atletas jovens mas também com atletas enfim talvez já num período mais avançado da carreira e provavelmente tem que ajustar também aqui às vezes um bocado a maneira como quer passar a mensagem ou talvez não mas quais são os valores por exemplo que tenta passar estes atletas quando está por exemplo a falar fair play por exemplo como é que tenta fazer esta passagem de valores eu tento muito falar eu falo muito da minha carreira com muitos atletas e obviamente que muitos pedem conselhos e eu também dou e partilho um pouco das minhas vivências enquanto atleta e não só partilho muitos princípios desde que às vezes falo com eles assim perdeste mas não faz mal ou seja ok ninguém gosta de perder nenhum atleta gosta de perder ponto mas obviamente tens que voltar vamos lá caíste vamos levantar vamos voltar a treinar pensa que és o melhor nunca percas essa noção pensar que és sempre o melhor o melhor do mundo nem que seja o teu mundo mas és o melhor e dás sempre o teu melhor para não pensar mais tarde se fizesse aquilo se eu treinasse aquilo se eu dormisse se eu alimentasse bem para não haver sis ou seja e é isso que eu tento transmitir ou seja ok foste abaixo com as ilusões por exemplo eu trato muitos atletas com lesionados que são obrigados a ficar algum tempo fora dos treinos e das competições saber lidar com esses atletas é muito complicado porque chega um ponto eles começam é frustrante queremos voltar quero voltar mas ainda não é um timing para voltar e eu tento passá-los a dizer olha calma tudo tem o seu tempo não é nós estarmos aqui a plantar a semear não é e para colhermos mais tarde e é esses os princípios que eu também tento passar também para eles e dizer assim olha perdeste agora mas amanhã vais ser novamente melhor tens de dar a volta por cima e confiares confiares no processo confiares em ti acima de tudo e nas pessoas que estão a trabalhar contigo acho que isto é extremamente importante os atletas estarem rodeados das pessoas que realmente os querem bem e que também querem que eles também cumpram o objetivo e que os objetivos deles são também os meus é isso que eu também sinto quando eles vencem ou quando eles perdem a derrota também é minha mas a vitória também é minha ou seja sinto isto de facto e é isso que eu até senti enquanto atleta senti que muitos momentos em que eu fui abaixo literalmente fui abaixo agarrei mais pessoas certas principalmente a família estamos centralizados na nossa família e apoiarmos nelas porque elas não não nos vão virar as costas porque é muito importante nós sabermos diferenciar isso porque as outras pessoas vão estar sempre a dar-te palmadas nas costas mas a tua família está lá e é isso que também passo para eles confia na tua família vai ter com a família tenta conviver no tempo que estás parado mais com os teus tenta não ir tanto pelos amigos que esses amigos puxam-me para o lado errado o lado da noite o lado para as bebidas tenta alargar isto porque ok e há muitos momentos atletas que eu também tenho lidado que as pessoas dizem que lá estás velho já não me tens muito a dar e eu tenho que passar isso a eles ou seja estás velho se tu aceitares estás velho porque enquanto tives capacidade e a cabeça tu podes aonde chegar onde quiseres é basicamente isto nem mais nem mais e nós a propósito a propósito do Ethica Summit dividimos esta edição também em quatro sessões em quatro blocos digamos um deles o desporto juvenil e já tocámos aqui em alguns temas quando fomos falando agora nestes últimos minutos um dos workshops vai ser muito interessante porque vamos ter treinadores numa mesa de workshop a discutir o que é o treinamento ético este é o título do workshop portanto isto vai ser muito interessante tentar também perceber um bocado dos vários países dos vários representantes na mesa do workshop qual é que o input nos vão dar e outro dos workshops é como é que os pais devem comportar outros assuntos muito importantes e que fazem muito parte ontem por exemplo numa das últimas discussões numa das últimas conversas 30 minutos há chegávamos à conclusão que certamente que os pais são uma parte importantíssima na formação do atleta e também no acompanhamento do atleta portanto não é possível às vezes caímos naquele erro de dizer ah os pais têm que ser excluídos porque fazem isto são ruídos não tem que talvez arranjar uma forma de explicar qual é o papel não é? como é que os pais conseguem de facto desenvolver aqui um papel ativo mas há aqui outro bloco muito interessante que é em relação a um bloco da dopagem que enfim não pelo tema ser bonito mas porque o tema tem que ser discutido e nós aqui também tentámos recorrer a intervenientes com experiência na matéria e vamos ter aqui também gente de muitas modalidades a falar vamos ter inclusive presidentes de federações numa das mesas redondas a debater e um dos subtemas é estou doente posso tratar isto leva muito à questão prática porque muitas das vezes temos atletas que precisam de serem medicados para uma doença que têm e não sabem ou às vezes por desconhecimento tomam uma coisa que não podem tomar e aquilo acusa positivo é verdade a night chegou a ter alguma situação ou chegou a assistir a alguma situação destas quando praticou a nível de doente e ser automedicados muitas vezes vi e aconselhei e não façam porque eu lembro eu tinha imenso medo eu tinha mesmo muito medo sobre este tema porque eu acho que no desporto para mim tem que ser não só no desporto na vida a verdade é muito importante e a verdade não só para os outros mas para nós próprios porque nós sentimos realmente que tudo aquilo que nós fazemos aquilo que nós alcançamos foi de facto 100% nós ou seja o nosso trabalho fruto do nosso treinador e etc e sabemos que eu alcancei aquela marca por mim pelas minhas capacidades é de louvar porque eu consigo dormir tranquilamente porque eu não menti foi verdade aquilo que foi sempre sendo verdade e muitas vezes eu lembro-me perfeitamente muitas situações em que eu estava doente a minha mãe era toma toma isso mas não posso tomar nada eu tenho que primeiro perguntar ao médico antes de eu tomar qualquer coisa eu ia para o dentista eu tinha um terror olha doutor escreva-me tudo aquilo que me pôs tudo o dia tudo imprescrito porque eu não brincava nesse aspecto eu não brincava tanto que tenho aqui uma história para partilhar em competições por exemplo quando eu competia por exemplo eu via uma garrafa d'água tirava uma garrafa d'água eu via punha no chão quando eu saltava quando eu regressava eu jamais tocava naquela garrafa ia para o lixo porque eu tinha um medo horrível que os outros podiam fazer existe maldade também claro existe maldade então eu pensava sempre assim tipo não posso de todo desleixar-me nesse aspecto então tinha mesmo muitos cuidados a história da Nair é interessante porque eu ia exatamente tocar ali porque hoje em dia também já já ouvimos e já lemos também sobre muitos casos de contaminação a nível da alimentação portanto alguém que vai comer alguma coisa não é? que não sabe que enfim que havia ali alguma contaminação e aquilo acusa positivo pronto e de facto até com a própria comida não é? e mesmo os suplementos que há muitos atletas que eu vejo auto-medicarem-se auto-suplementarem-se e às vezes pergunto ou seja tens certeza que aquilo é 100% como é que eu digo certificado ou alguém te aconselhou a tomar isto porque podes tomar mas nunca sabe pode estar contaminado se não tiver a certidão de certificação ou algum nutricionista ou médico que tenha-te prescrito tem que ter muito cuidado e por exemplo beber coisa que eu vejo comum que eu nunca faria beber nas garapas uns dos outros eu fico doente quando eu vejo isso mas é muito comum até um dia se não tem esse cuidado até um dia e depois perguntam foi de onde? mas não fui não tomei nada pois mas todos os cuidados são necessários claro concordo em absoluto concordo em absoluto outro dos grandes blocos temáticos da educação e tu vai ser dedicado à violência a violência que continuasse a fazer parte de algumas modalidades esportivas felizmente existem muitas modalidades onde não se sente esse tipo de eu nunca senti e ainda bem mas infelizmente continua a haver muitas modalidades onde se sente essa manifestação não sei claro muitas vezes tenta-se explicar pelo facto de esporte também ser paixão e portanto quem assiste tenta no fundo aproveitar-se daquele momento para deixar as emoções fluírem sejam positivas sejam negativas não com isto não quero com isto naturalmente justificar mas estou a dizer aquilo que naturalmente às vezes consegue ler e ver mas de facto é uma situação que acontece e uma das questões que nós este ano também decidimos ter foi trazer um bocado o jornalismo a este debate e então convidámos jornalistas portugueses mas também de Cabo Verde portanto vamos ter aqui uma mesa em que temos vários jornalistas de vários países também falarem sobre esta temática e também um professor universitário também aqui que foi também coordenador do bloco temático a fazer aqui uma conversa que será certamente muito interessante e neste contexto temos também por exemplo dois workshops um mais virado para a prevenção e combate à violência do desporto também acaba sendo interessante e vamos ter aqui também gente ligada mais à questão desportiva do direito ou seja um bocado pelos regulamentos etc mas também uma mesa de workshop ligada ou mais direcionada para o racismo e xenofobia no desporto também tentar perceber se isso é ou não é um catalisador e qual é aqui a importância entre aspas desse fenómeno e o que é que isso contribui ou não para o aumento da violência e por fim um dos últimos blocos que vai ser dedicado à manipulação dos resultados esportivos aqui também felizmente existem algumas modalidades onde ainda não é muito conhecido não quer dizer que não haja também é preciso fazer aqui uma ressalva porque muitas das vezes hoje em dia é muito fácil manipular um resultado esportivo muitas das vezes apenas e só dizendo olha se tu aceitares fazer isto depois há aqui uma compensação e para ti isto não vai ter nenhuma consequência etc e às vezes são coisas pequenas não é que levam aqui a problemas depois enormes como a Anaí também fez questão de referir quando falávamos por exemplo da questão do doping partilhar águas etc portanto vamos ter aqui também um bloco muito diversificado em que vamos falar também temas muito pequenos estamos a chegar ao fim e passou passou a correr mas eu não queria também deixar de cumprir com aquilo que tínhamos estipulado que eram os 30 minutos e de deixar aqui pelo menos um minuto para a Anaí de fazer aqui uma mensagem a Anaí de fazer aqui uma mensagem final do nosso lado em nome do Paná do Clube de Lisboa em nome também do Etica Summit que é organizado pelo Paná do Clube de Lisboa queria agradecer muito por fazer parte e por ser embaixador do Etica Summit de 2023 para nós é um grande orgulho e acreditamos que será um grande congresso já daqui a quase um mês três dias e enfim deixava aqui agora este último final este minuto final para a Anaí de fazer também aqui o que quiser em termos de despedida podes lembrar-nos aqui ao nosso questão de assistir quais são as datas que vai se realizar o Etica Summit claro que sim 8 de setembro começa a 8 de setembro com uma sessão logo a arrancar a falar sobre os valores importantes do desporto porque eu falei aqui dos blocos temáticos e falava com exceção do desporto juvenil que é o primeiro bloco temático temos três blocos temáticos muito pesados em termos de temáticas portanto começa logo na quinta-feira dia 8 sexta-feira desculpa 8 de setembro e depois continua no sábado e no domingo portanto no domingo é o último dia de congresso portanto três dias online 8 de setembro 100% online e gratuito gratuito exato é só preciso registrar é só registrar e inscreverem-se porque lá estarei e não só vamos ter um um painel muito interessante como já também já tiveste a oportunidade aqui de referenciar lá estarei também para também contribuir um pouco da minha aprendizagem e das minhas histórias e não só e da minha experiência enquanto atleta de alta competição e não só e de vida hoje em dia mas eu quero obviamente agradecer a oportunidade que me estão a dar de ser a embaixadora deste grande tema ou seja da ética summit 2023 para mim é um prazer enorme porque realmente é o que eu digo é gratificante saber que tudo aquilo que eu fiz enquanto atleta e a postura que sempre demonstrei contribui certamente para este convite e isto também muito agradeço muito aquilo que tive em casa a educação e a cultura que foi-me dada e obviamente que aprendi muito com o desporto e hoje em dia sou mãe de duas crianças e sinceramente eu quero que eles não é obrigatoriamente seguir a minha espizada mas quero que eles façam desporto porque o desporto faz maravilha pelos jovens hoje em dia e eu quero sinceramente que meus filhos sejam aquilo que pelo menos aquilo que eu também senti no desporto a aprendizagem que eu aprendi porque isso traz-nos uma bagagem enorme enorme para a vida e também passarmos para educá-los de uma maneira melhor e obviamente que o mundo será muito melhor se eles também terem essa consciência que não é só no desporto que se perde em todas as vertentes do nosso mundo e é muito importante nós sabermos gerir e aceitar e saber saber perder saber saber passar por várias dificuldades sermos resilientes e acima de tudo sermos verdadeiros e é isso que eu também quero trazer-vos porque eu acho que a verdade no desporto a verdade na vida acho que é um gigante caminho para alcançarmos o sucesso pode custar 20, 10, 15 anos alcançarmos o sucesso mas com a verdade com o trabalho com o empenho com a entrega e fair play com os outros e trabalhar em conjunto chegamos lá por isso é isso que eu quero vos deixar e acima de tudo que consciencializam e que sejam verdadeiros e que se entreguem de uma forma natural verdade e que vão atrás dos vossos sonhos 100% limpos falando do doping por exemplo não recorram a substâncias ilícitas porque há muita facilidade há muitas ofertas mas cabe-nos cada um de nós sabermos realmente aquilo que nós queremos fazer aquilo que nós queremos para nós e obviamente que isso parte também de casa a educação eu tive uma grande educação por isso eu quero passar realmente aquilo que eu aprendi aos meus filhos espero também que sejam grandes homens e se forem para o desporto alta competição melhor estarei super maravilhosa se não forem está tudo bem é importante é serem felizes eu acho que ouvir a melhor forma de terminar isto muito obrigado naide novamente foi um gosto e uma boa noite está bem? boa noite e espero por todos obrigado